Isso aí galera, começando mais um vídeo top aqui no canal E vamos envelopar o Jetta E já compramos o aerofólio Salve galera Esse é o barbudo mais feio do Brasil Não O aerofólio mais lindo do Brasil Opa! E eu com esse bigodinho mais feio do Brasil Antes de acabar o vídeo eu prometo que eu vou fazer o bigode Agora já buscamos o aerofólio Vamos lá na fábrica da Autaki Buscar o material A nova cor vai ser linda, vocês vão ficar sabendo nos vídeos seguintes Se tivesse no Instagram já saberia Tá vendo que tá aparecendo no Instagram? Seguisse a gente, já saberia Vai ter a nova cor do Roda Roda Então já também corre no nosso Instagram Tem o link na descrição Você consegue nos acompanhar e decidir junto comigo qual vai ser a cor Por que eu tô falando isso? Porque eu não escolho a cor, vocês escolhem as cores Fechou? Bora pra Autaki, agora que eu tenho aerofólio Buscar o produto e depois ir lá pra Shibuya Deixar meu carro pra envelopar Pedágio Apenas 3,70 Cadê o dinheiro? Nunca nem vi que dia foi isso Eu não tirei dinheiro Eu esqueci Você é burro, cara Que loucura Moça, é o seguinte Eu não saquei dinheiro Aceita cartão aí E agora, o que eu faço? Que bosta Mas aí, eu vou ter que voltar aqui Só pra pagar isso depois? Pode pagar no banco? Pode pagar no banco? Ótimo Nossa, que safei dessa Você vai encostar perto daquele carro cinza ali Perto das coisas Tá bom, Beto? Tá bom, Beto? Tá bom, Beto? Tá bom, Beto? Beleza, obrigado Ah, 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 ah Não dá risada, isso acontece com qualquer pessoa Só que comigo já aconteceu duas vezes Nesse mês Foi um acidente Eu esqueci Mas, ó Vou ter que cruzar aqui Meu Deus do céu Olha o pedido que eu tô fazendo Caralho Tem uma batida ali Parabéns, viu, Gustavo? Muito bom Nota 2 Bom, aproveitar que a gente vai ter que dar uma volta agora, né Porque Dá o tempo de ir para o pedágio Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Oi Vocês pararam pra pensar Como o tetrapédico faz a barba? Eu fazia a barba, é... Mas que porra é essa? É a cadeira Parece que é a cadeira batendo no vidro Nossa senhora, esse carro é foda Não, é a cadeira Eu tô brabo, mano Eu fazia a barba Com barbeador normal Mas eu me machucava muito No começo outra pessoa fazia Porque eu não mexi a mão Mas aí eu descobri aqui, ó One late Fazia aqui, ó Parece propaganda, né, pra Philips? Aqui, ó Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Bom, véi Vamos fazer o resto, então O espelho vai pro carro do Gustavo mesmo O carro já é sujo, então não muda nada Aí, ó Brigadinho feito Agora estou mais apresentável pra chegar na alta É verdade Quer dizer, às vezes não Ó lá Ah, beleza Bem na hora de filmar o ataque Cai o celular Agora que eu estou aqui com o meu escravo particular É Escravo particular Não é? Sim, claro Cadê o chicotinho? Vai, você quer agora? Suporra Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Suporra Vou mostrar pra vocês como que eu saio quando estou com preguiça ou quando não estou no meu carro Bom dia, rapaziada Ah, mano Deu ruinzão o que acontece Ontem eu acabei nem gravando lá dentro da Altaque Porque eu escolhi a cor Tipo, num dia e fui buscar no outro E isso acabou não dando certo Porque eles estavam sem estoque da cor que vocês escolheram lá no Instagram E aí eu tive que escolher, tipo, de última hora uma outra cor e montar um outro projeto E vacilo o meu E eu acabei escolhendo uma cor que, mano Era meu sonho Eu já queria fazer essa cor um dia Eu tinha certeza que um dia ia fazer essa cor que eu escolhi Ah, no carro lá atrás Não sei se eu vou conseguir mostrar Ah, lá atrás tem um carro Que é o do Gustavo Que é o polo que a gente estava ontem E as cores estão lá No Jetta aqui não tem nada Lavei o carro, mano Deixei desde terça-feira o carro guardadinho na capa dentro da garagem encoberta Peguei o carro pra trazer aqui na Shibuya Choveu Ai, ai Parece piada esse negócio, né Lava o carro e chove É sempre assim Estou aqui já na Ai, meu nariz gigante vai ficar na frente Peraí que eu sou tetraplástico Mas é isso aí Agora vamos esperar abrir aqui Eu cheguei cedo Vamos esperar abrir Dar uma lavada no carro Porque choveu Depois tem uma reunião lá nas E-acessórios Com D2 e com o 7008 Nossa, não tô nem acreditando que eu sou patrocinado pelas E-acessórios Então imagina essa moral, mano Eu junto com o D2 e o 7008 Sei lá Quem sou eu? E aí E o meu carro vai ficar aqui na Shibuya pra envelopar Na volta Eu vou terminar o vídeo fazendo a entrevista com o pessoal aqui De cuidado que tem que ter com o envelopamento Já começar a gravar o próximo vídeo Que é finalizando o envelopamento e o carro na rua Que vocês vão gostar demais Isso eu garanto Então Bora entregar o carro E ir pras e acessórios Voltar pra cá Gravar Vida de tetra É foda Aí ó Pra vocês que acham que o vídeo de aleijado é fácil E de youtuber também São Cadê meu dedo de tetra? Oito e quatro da manhã Estamos aqui postando o vídeo Enquanto o Shibuya não abre Rebaixei Mas já tá até esse Provavelmente esse vídeo aqui Provavelmente não, né? Vai sair hoje Enquanto eu tô deixando o carro pra envelopar E o primeiro vídeo do carro envelopado que você tá assistindo Vai sair no domingo Então Você quer ver meu carro rebaixado? Como eu rebaixei? Quanto que eu gastei? Como que foi o processo E tudo mais É só você ir no último vídeo do canal Like de tetra Dois mil anos depois Rapaziada Fomos lá nas acessórias Fizemos a parte da Black Friday e tal Ale tava lá Moleca tava lá Conhecido D2M Gente boa pra caramba, cara Gente muito engraçado Voltamos aqui na Shibuya Ó as naves que tem Aqui é o parceiro ali Opa! Vamos ver como que tá Já começou o envelopamento do carro Gustavo falou que tá bonito Vamos entrar lá Só que Eu vou deixar pra mostrar o resultado No vídeo no próximo Nessa eu quero falar Dos cuidados que precisa ter Com o envelopamento Vou falar com o Marcelo Que é o dono da Autac Algumas dicas que eu vou ter também E as cores novas que terão no Jetta Bora lá pra dentro O cara falou Ó, se quiser ir embora com a GTS Aqui vai Só que eu não vou trocar meu Jetta Nesse carro velho Ei Rô, fecha o olho Nem podendo Ai vai, fecha o olho Nem podendo Nossa, velho Fecha a porra do olho Eu acertei, velho Eu acertei Mano do céu Você tá louco Cara Acertei Cheio a porra Acertei É rápido Caralho, mas já Eu achei que ia ter um paralama Quando voltasse Galera, vocês precisam ver Tá lindo demais Tá lindo demais Rapaziada, prometi pra vocês Que ia trazer o Denomina o cara Que tá revolucionando Essa área De customização Império Altaque Eu não vou me dar Autonome Assim Não, mas é o Marcelo Da Altaque Todo mundo conhece É isso aí Você sempre foi simples Continuamos assim Obrigado Aqui já dá pra ver o capô Que eu lembro que Quando a gente combinou De envelopar o carro Você falou Cara, no dia que você Envelopar o carro Sentar no banco do motorista E ver o capô E você já vê que é outro carro A sensação é maravilhosa Ainda não andei Mas já tá com a sensação Já dá pra ver a nova cor Que eles vão saber Só no próximo vídeo Que a gente tá gravando Mas tá bonito Tá bonito Eu já vi lá fora Antes de entrar no carro Agora é isso que eu te falei Eu tinha essa sensação Cada três meses Porque eu trocava a cor Do meu carro Cada três meses Trocava não Eu troco a cor do meu carro Cada três meses E essa sensação De olhar e ver uma outra cor O carro muda Entendeu? Você acha que tudo mudou No carro assim Então é só envelopar Trocar O que eu imagino É assim, cara Eu O Gu tá aqui Tanto que O Gu viu primeiro do que eu Porque ele vai tirar A cadeira de roda E tal Aí ele olhou e falou Rô, você tá preparado? Aí eu falei Porra, eu não falo Um negócio desse Coraçãozinho Deu uma disparada Ele falou Tá bonito Você tá preparado? Eu falei Tô, vamos embora logo Vamos logo Aí ele Não Relaxa Eu falei Que relaxa Você fala um negócio desse Você ainda fez isso Eu quero ir logo Aí ele Não, não Eu vou filmar sua reação Eu quero Tá tão lindo Que eu vou filmar sua reação Eu falei Tá bom A gente veio Não cumprimentei ninguém Na hora que eu vi o carro Eu vim direto Passei por todo mundo Vi o carro Falei tudo que de palavrão Que eu podia falar Aí tá Agora eu vou completar a galera Legal É muito gostoso E é realmente O que todo mundo fala O que é o marketing Que é o hashtag Olha o brilho Então Essa coisa de Você poder mudar a cor Tudo É uma sensação Muito boa Que te dá E assim As características Hoje do adesivo Um monte de gente Que tá aqui na oficina Veio passar a mão no carro Falei Mas o que tá acontecendo Por que um lado Tá de uma cor Não posso falar as cores Porque um lado Tá de uma cor E o outro Tá de outra Aí a gente explicou Que é o envelopamento Tudo Mas assim Pelo brilho do material As pessoas nem conseguem falar Que é adesivo Envelopado Nada disso E o que me surpreende É assim Muitas das pessoas Que estão aqui A gente tá numa oficina Incrível De motos Incríveis Aqui do Shibuya Que é um parceiro nosso Também E quer dizer A gente no mercado Tudo Mas a galera Ainda não conhece O envelopamento Então galera Se liga Que o envelopamento É uma revolução A gente fala Car wrap revolution Que é O envelopamento de carro É uma revolução Mas é mesmo Porque esse prazer De você trocar a cor do carro A hora que quer Até porque o custo permite Isso que faz E acho que isso Que a Autac Quer levar para as pessoas É a possibilidade De todo mundo Poder envelopar Eu acho Uma crítica Que eu faço Às vezes fora do Brasil Os materiais da execução São tão caros Tão caros São melhores Tem alguma coisa Que seja melhor No material Mas ele às vezes Se torna proibitivo Então as pessoas Podem sonhar Com um negócio Mas fica intangível E acho que a missão Da Autac O que a gente tem feito Principalmente aqui no Brasil Fora os outros países Que a gente já vende O nosso material É isso De deixar Tornar o envelopamento Acessível para as pessoas Entendeu Então é Isso que eu tento Manter sempre na minha cabeça Às vezes Como as pessoas Gostam de falar Você é humilde Isso e aquilo Não Eu amo o que eu faço Primeiro Então pra mim É sempre um prazer Estar com vocês Desde que eu conheci vocês Enfim Toda a história Da gente Mas Eu gosto muito Do que eu estou fazendo E o principal É assim Eu estou levando Uma coisa boa Para as pessoas E as pessoas Devolvem isso Para mim De alguma maneira Que seja uma postagem Um agradecimento Uma mensagem Mas é isso Quer dizer O envelopamento Me faz feliz também Entendeu De ver as pessoas Realizadas Então eu estou louco Para ver a tua reação Nesse vídeo Também Que vai me deixar Muito feliz De ver Tudo isso Eu acho que o mercado De carros Virou uma paixão Para a gente Dentro da Autark A gente ama Levar mais cor Para as ruas Isso que a gente tem falado A maioria das fábricas A maioria das fábricas Hoje fabricam Preto Vermelho Branco E cinza Os carros Ou prata E acho que A gente poder levar Mais cores Para a rua Também A gente leva Um pouco mais De alegria Para todo lado E fora as customizações Porque aí Cada um quer dar Uma Às vezes o cara Quer dar uma Agressividade maior No carro Ele põe uma cor Diferente Faz um design Diferente Ganha até uns cavalinhos A mais O carro Nessa hora Mas é isso aí A gente está muito feliz De estar nesse mercado E como você falou Os parceiros Que a gente tem Que a gente tem Trazido Para perto da Autark Existe uma coisa Além do negócio Existe a admiração Então a Autark Tem uma admiração Pelo trabalho Eu falo de vocês dois O trabalho É de vocês Vocês têm Uma união Que é impressionante O laço Que tem entre vocês Inclusive vou pedir Ele em casamento A gente vai casar Aí eu vou falar Que você tem Um péssimo gosto Mas tudo bem Eu estou analisando A proposta Você está considerando A proposta Mas eu acho Que o principal Todos os parceiros Que o Jota Aqui tem Não é só uma relação De negócios Ou de dinheiro É uma relação De admiração mesmo Então parabéns Pelo trabalho De vocês dois Eu amo Poder estar do lado De vocês Estou adorando Estar aqui Podendo conversar Vocês dentro do carro Foi engraçado A gente teve que tomar Uma decisão O carro está sendo Envelopado por fora E a gente está aqui dentro Ficando calor Começando a morrer de calor Ficando pra caramba Vou ligar o carro Não tem problema Marcelão Uma coisa que eu queria Eu já te agradeci Em um vídeo Mas eu queria Agradecer de novo Nesse Que é um dos momentos Mais importantes Do meu canal Estou numa puta De uma empresa Que é referência Que é a Otak Numa oficina Que é referência Que é a Shibuya Incrível Com um carro Que vai se tornar referência Se Deus quiser A partir do momento Que você me convidou Pra fazer parte Da equipe Da Otak Me abriram Muitas portas Que bom ouvir isso Legal As pessoas falam Se a Otak Está patrocinando É porque Tem um potencial Muito grande ali E acaba atraindo Como atraiu Como conversamos Ali fora Que tem projetos Muito legais Para vir Aliás Cada projeto Que nós conversamos Aqui Galera Vocês se preparem Para ver o que vem Pela frente Então eu queria Te agradecer Se hoje Eu tenho um carro Que eu achei Que eu nunca teria Claro Não vou desmerecer O meu próprio trabalho Trabalhei bastante Mas foram portas Que você me ajudou A abrir Se o Gu Está feliz da vida Com as possibilidades Que está abrindo Para ele também Demais Muito legal Foram portas Que você ajudou a abrir Espero estar retribuindo Pelo menos um pouco Com o marketing Que foi combinado Mas cara Estou muito feliz Com a cor Acabou que Não foi a cor Que o pessoal Escolheu Por erro meu O celular Parou de gravar Perdemos um trechinho A gente só vai Recontinuar O Gustavo Estava aqui Ele saiu Porque ele é muito feio Então não dava Para ter um cara Tão feio no vídeo Ele não parava de falar Não parava de falar Incomodou muito Vocês viram Vamos voltar Para o assunto Que a gente acabou Perdendo Que são os cuidados Que tem que ter Com o envelopamento Durabilidade Esse tipo de Coisa Que o pessoal Tem curiosidade Imagino Porque é diferente O envelopamento Então você agora Como um novo Envelopado Da vida Você vai ter que Seguir algumas regras Muito importantes Quanto mais simples For a limpeza Melhor Então você sempre Vai usar um shampoo Neutro E água E procurar usar um pano Sempre limpo Para não riscar E assim O que risca a pintura Risca o envelopamento Também Envelopamento Não risca mais Então tecnicamente O cuidado é o mesmo E fazer o mais simples possível Sim E aí Tem uma coisa muito legal No site da Autar Que é os cuidados De manutenção Mesmo do envelopamento Então depois você vai Abaixar o site Vai deixar aí No teu porta-luvas Para sempre lembrar Você seguindo Aquelas regrinhas básicas Que são as mais simples possíveis Você vai ter uma durabilidade Muito grande Do envelopamento A gente sempre fala De dois a três anos Para você ter A durabilidade Com esse cuidado Desde que você cuide Dessa maneira Acho que é um cara Que gosta de carro E ele já cuida do carro Mesmo sem envelope Então Com certeza E um outro ponto Do envelopamento Que eu gosto de falar É sobre a proteção A gente Eu sempre falo Que o envelopamento Ele protege E customiza seu carro Porque ele protege Realmente a pintura Aquelas pedrinhas de estrada Ou às vezes até um risco Aí Que acontece do cara Encostar no carro Sentar no capô Essas coisas que acabam Acontecendo nos encontros E tudo isso Isso dá uma raiva Dá uma raiva Com certeza Então O envelopamento Tem todas essas vantagens Eu sou um cara Que defende muito O envelopamento Claro Minha empresa Há 20 anos Está fazendo isso Mas Eu sei que é uma grande solução E assim E o prazer que te dá De ver a cor Galera O carro está muito legal Vai representar bem A Autac Lá na BGT Ah Tenho certeza Tenho certeza Que a gente está Super bem representado Porque a parceria É muito legal Então Tendo essa parceria Que a gente tem bacana Do jeito que é Tudo que acaba fazendo Fica bacana Bom Acho que matamos Então Porque O que eu queria Porque quem está assistindo Esse vídeo Primeiro Gosta do meu carro Ou de mim Estranho se gostar de mim Porque eu sou chato E também tem o pessoal Que vai entrar Para ver o envelopamento Sim A curiosidade Que o produto traz Eu às vezes Eu tenho a sensação Que ninguém conhece Envelopamento A gente chegou aqui Numa garagem como essa Do Shibuya Cheio de gente Aqui do mercado Quantas pessoas Já vieram passar a mão No carro aqui Mas muita gente Veio perguntar O que está acontecendo aqui Porque viu Uma cor de um lado Outra cor do outro E aí Veio passar a mão no carro Para falar O que está acontecendo Então Não dá para saber Que é envelopado Não dá Não dá Não dá Marcelão Obrigadão Obrigado Por deixar tudo Para a galera Por estar me apoiando Para caramba Espero um dia Te dar o retorno Igual você Você me dá Estou aprendendo Muito Eu estou Hoje Meu carro está na Shibuya Que é uma empresa Que você sempre Ouve falar Mas tipo Beleza É uma coisa de lá Sim Não Hoje meu carro está aqui Eu estou conhecendo o pessoal E o Teide está aí Assistindo a gente Fazendo entrevista Ainda por cima O Shibuya himself Em pessoa Está aqui Passou Viu a gente Dentro do carro Fez um tchauzinho Ele estava no Qual o último evento No Salão Duas Rodas Agora Foi um negócio Sim É um evento Que eu fui E ele estava E mesmo Tinha um cara com ele Que era fã do canal Parou Saiu Do lado do Teide Veio Tirou foto comigo Que legal E eu Fiquei com vergonha De falar com o Teide Como assim? De me apresentar E tal Nada Bobada Sei lá Ao contrário Todo mundo tem vergonha De falar com o influenciador Sim E eu falo Para de frescura Me cumprimenta Você é pessoal normal Claro Não muda só A diferença Que eu gravo vídeo Da minha vida Aí quando foi Do meu lado Eu fiz as mesmas coisas É isso aí Porque é um cara Que é referência Certeza Inclusive Cada moto Cada moto Obrigadão Para abrir o espaço Aqui Através da Autac Para o meu carro Estar aqui E a gente está aqui Porque a gente está fazendo Uma reforma Lá na fábrica A gente está fazendo Uma garagem De envelopamento Animal Então galera Logo logo Deve estar lá Com a gente O Rodrigão Está lá com a gente Já está para estrear Alguns meses Eu quero em janeiro Ficar pronto Então a gente termina A obra agora É meu aniversário De janeiro Então a gente vai Comemorar lá Fechou? Comprar um bolinho A gente vai fazer Uma foto bonita Do teu carro lá Depois Isso sem dúvida Fechou Agora para finalizar o vídeo Eu vou te chamar Para fazer uma coisa Que eu vou começar A fazer com as pessoas Que é finalizar o vídeo Pedindo like de tetra Like de tetra? Como que o pessoal Pede o like? Vai e faz assim O joinha Só que eu não mexo o dedo Certo? Certo Aí o like de tetra Deixa o like de tetra Tem que fazer assim? Essa vai parecer estranha Mas não Tem uma vantagem Que eu não mexo o dedo Certo? Eu não tenho contração nenhuma Então para onde eu bater Ele vai Entendi Só que eu consigo fazer uma coisa Por isso Que ninguém consegue Olha o dedo Tá vendo? Balançando o dedo? Tô, tô, tô Quero ver se fazer É o Robocop É que eu sou o Robocop Fazendo Não dá Não dá Todo mundo fala Que cadeirante tem desvantagem Eu provo que cadeirante tem vantagem Vantagem ou desvantagem Eu não sei Mas que esse cara pilota Esse carro De um jeito absurdo Eu sou fã de V Entendeu? Parabéns Valeu Prazer estar aqui Valeu Até o jogo Motor ignorante Deixa o clima Estil Tem que ser chavoso Pra representar Doob Brasil Doob Brasil Não dá